O maior projeto de extensão universitária do país, o Projeto Rondão, possibilita estudantes e professores de instituições de ensino superior percorrerem cidades e desenvolverem atividades junto às comunidades carentes. Mas como esse projeto é realizado? De que forma participar? Tem mais dúvidas? Fique comigo e assista ao Saiba Mais! O nosso convidado de hoje é o Coronel Alexandre Schultz, coordenador de comunicação social do Projeto Rondon, do Ministério da Defesa. Bem-vindo! Muito obrigado, Lilian. A coordenação geral do Projeto Rondon e os rondonistas de todo o Brasil agradecem para a gente poder falar aqui hoje um pouquinho mais do Projeto Rondon para o Saiba Mais. É uma honra recebê-los aqui, viu? Obrigado! Antes da gente começar a nossa conversa, Coronel, nós vamos exibir um vídeo produzido pelo Ministério da Defesa que explica o que é o Projeto Rondon. Vamos dar uma olhada. Coordenado pelo Ministério da Defesa e executado com o apoio das Forças Armadas, o Projeto Rondon une professores e alunos de universidades de todo o país para trabalhar junto às comunidades, o bem-estar social, a qualidade de vida e a construção e promoção da cidadania nas regiões mais longínquas e carentes do Brasil. Os principais objetivos do Projeto Rondon são contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e o fortalecimento da cidadania dos estudantes universitários. Conheça pouco do que esse projeto tem feito pelo Brasil afora. Quem quiser assistir ao vídeo completo, na sua versão completa, é só entrar no YouTube do Ministério. Coronel, então quer dizer que o público-alvo são realmente os jovens, os alunos, professores e as comunidades carentes? Isso mesmo. O Projeto Rondon tem dois objetivos básicos, que é contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades pouco assistidas, com foco nas regiões norte e nordeste e contribuir com a formação cidadã dos estudantes universitários. Retirá-los dos muros da universidade, de onde provavelmente eles vão iniciar a faculdade, vão sair e não vão conhecer o Brasil. Então o Projeto Rondon também tem esse objetivo, utilizando as habilidades deles, dos estudantes, em diversas áreas, proporcionar o desenvolvimento do Brasil. E lembrando que esses estudantes de universidade são tanto públicas e privadas? Sim, públicas e privadas. A essas comunidades pouco assistidas, como você colocou aqui, quais são os critérios de seleção dessas comunidades? No primeiro momento a gente escolhe a região, pode ser um estado, podem ser dois estados, e a partir daí a gente conversa com o governo do estado, a gente faz uma pré-seleção dos municípios, e a gente leva isso para o comitê do Projeto Rondon. Porque o Projeto Rondon é um grande comitê, é o Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon, formado por oito ministérios, coordenados pelo Ministério da Defesa. Então esse comitê faz toda essa definição da região, dos municípios, e fazemos esse acordo também, dessa definição com o estado e até mesmo com os municípios, porque o município tem que querer receber o Projeto Rondon. Que ele tem uma contrapartida muito grande, porque durante o período de operação o município fornece alimento, alimentação, o transporte e o alojamento do rondonista. Então o prefeito, os gestores... Ele que faz esse custeio. Esse custeio, então ele tem que receber. Então a gente faz uma seleção, uma operação com 15 municípios, por exemplo. Então a gente chega a pré-selecionar 25. Então, para que a gente no final escolha, dentro dos critérios de seleção do Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon, os municípios mais indicados. E você falou aqui, que conta com a participação também, essa parceria dos outros órgãos. Oito, quem são eles? Nós temos o Ministério da Saúde, o Desenvolvimento Regional, temos o Meio Ambiente, Cidadania, Educação e o próprio Ministério da Defesa. A intenção é realmente fortalecer a cidadania nessas regiões isoladas do país? Isso mesmo. Não só nas regiões isoladas, porque por vezes nós trabalhamos até próximos das capitais. Então, às vezes a região não chega a ser isolada, mas tem um IDH um pouco baixo. Então, às vezes ela pode ser próxima a uma capital e ter o seu IDH um pouco baixo. Próxima a capital, eu chego a dizer, nós já trabalhamos em Rondônia, por exemplo, tivemos agora em Rio Branco, temos municípios a 50 quilômetros da capital. Então, às vezes nós trabalhamos dessa forma. Visa também somar esforços com as lideranças comunitárias, porque não adianta também só o governo, a parte governamental, participar. Mas também as próprias comunidades têm que levantar as manguinhas também e botar a mão na massa junto, né? Estar integrada, né? Isso mesmo. Porque esse desenvolvimento sustentável, né? Que os rondonistas vão propiciar, na verdade, vão contribuir com a comunidade, ele vai ficar lá. Porque o Projeto Rondon, atualmente, ele trabalha com multiplicadores de conteúdo. Isso. Então, são oficinas, são cursos, minicursos. Então, para pessoas na comunidade que tenham a capacidade de multiplicar esse conteúdo depois que o Projeto Rondon sair. E a gente fica no município ali de 12, 13 dias. E aí, quando nós saímos, o que fica para a comunidade? Fica o conhecimento. Então, as lideranças locais, as cooperativas, os gestores, pessoal de saúde que trabalha com o SUS. Então, o conhecimento fica com eles, para que eles possam replicar para toda a comunidade. Como você colocou aqui, né? Multiplicadores de conhecimento, né? Esses estudantes e professores vão ali como multiplicadores, justamente para aqueles locais que não têm, às vezes, acesso à informação, né? E até o conhecimento científico, né? Isso faz com que eles se tornem mais cidadão, né? Aquele estudante, aquele professor que passa o que sabe, que aprendeu na faculdade para o outro, né? Sim. Eles vão com essa expectativa, né? De passar conhecimento, eles treinam de dois a três meses antes da operação, eles treinam as oficinas. Tem um treinamento, uma capacitação anterior, né? Sim, após a seleção, eles treinam as oficinas, recebem conhecimento de outras áreas, né? Porque o projeto é um dono, ele é muito multidisciplinar. E ao final da operação, ele vê que a balança dele ficou equilibrada. Ele passou muito conhecimento, mas também recebeu muito conhecimento. Então, ele volta muito completo, muito satisfeito de ter passado aquilo que ele se propôs, mas também recebeu muito da cultura local, da população que recebe com muito carinho o projeto Rondon. E quem teve essa ideia maravilhosa, né? Digamos assim, quando foi que começou o projeto Rondon? A primeira operação foi em 1967, né? Um grupo de estudantes de três universidades do Rio de Janeiro se reuniram, né? Depois de um seminário de educação que foi em 1966, e resolveram fazer um pouco mais pelo Brasil. Tiveram apoio do governo, né? E foram para o então território de Rondônia. Ficaram lá 30 dias, fizeram levantamentos e também ficaram espantados com o que viram. Imagina, em 1967, né? Se Brasília, naquela época, ainda estava, vamos dizer, em construção, né? Então, imagina Rondônia, uma área na Amazônia brasileira, né? Então, aí quando eles retornaram, a gente tem que continuar, a juventude universitária tem que participar da integração do Brasil, né? Que, vamos dizer assim, um dos objetivos do projeto Rondon naquela época é integrar as regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros ao Brasil e também propiciar o desenvolvimento, né? Utilizando os universitários, né? Então, esse projeto, vamos chamá-lo de quê? Vamos homenagear o Marechal Rondon, né? Um grande explorador e herói brasileiro. E depois teve uma trajetória em que ele teve uma pausa, retomou, né? Exatamente. Aí, em 1968, ele foi oficialmente lançado, passou por algumas modificações, né? No final, ele já era uma fundação, né? Com universidades por todo o Brasil, né? As universidades tinham camping em todo o Brasil. A Universidade de Santa Maria trabalhava no Nordeste, a do Nordeste trabalhava no Sul. Então, o projeto Rondon foi muito grande. E em 1989, ele foi extinto, né? Um reajuste do governo federal, extinguiu várias fundações, dentre elas, a Fundação Projeto Rondon. Então, ele ficou parado de 1989 a 2005, né? Quando retornou em janeiro com a sua primeira operação em Tabatinga, no estado do Amazonas. E desde esse relançamento, digamos assim, em 2005, quantas operações já foram realizadas? Desde 2005, foram 84 operações, né? Mais de 22 mil rondonistas, já foram em torno de 1.200 municípios, né? Contribuindo com o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Então, a gente tem também uma ideia de quantas pessoas já foram atendidas? A gente tem uma estimativa de 2 milhões de brasileiros atingidos diretamente pelo projeto Rondon. Em 2019, né? Quantas ações já foram realizadas também? Em 2019, nós tivemos em janeiro, no Piauí, com uma operação. Em julho, fizemos duas operações, novamente no Piauí e no Acre, né? Então, nós temos aí, em torno dessas três operações, em torno de 800 rondonistas, né? E podemos dizer aí, 70 mil pessoas impactadas diretamente pelo projeto. E as previstas para 2020? Em 2020, nós temos uma operação no Paraná, prevista para janeiro, né? De 16 de janeiro a 4 de fevereiro. E temos três em julho. Uma no entorno do DF, né? Sobretudo nos municípios goianos e um município mineiro. Uma na Bahia, né? O centro regional vai ser Feira de Santana, com os municípios próximos à feira. E uma outra em Rondônia. Bom, a nossa primeira participação foi da Denise Reis, de Brasília, Distrito Federal. Como os projetos das instituições de ensino superior são selecionados e contemplados pela Comissão de Avaliação Interministerial? Quais são os critérios para essa seleção? Depois de selecionada a região, selecionados os municípios, nós lançamos um edital. Um edital de chamamento público para as instituições de ensino superior. Então, elas se inscrevem no site e encaminham uma proposta de trabalho. Então, essa proposta de trabalho é encaminhada pela instituição de ensino superior. Então, ela é feita por um professor, tem instituição que faz um edital interno e seleciona várias propostas de professores. E eles encaminham essa proposta para a gente por intermédio de um sistema. Então, a gente não sabe qual universidade, qual faculdade, qual instituto que encaminhou aquela proposta. E numa primeira parte dessa proposta, ele faz o estudo da região. Estudo econômico, estudo social, levanta os problemas daquela região. E numa segunda parte da proposta, ela sugere ações, oficinas, minicursos, que minimizem aqueles problemas levantados. Nas áreas atinentes ao projeto Rondon, que é a área de saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, área de tecnologia e também de comunicação. E, fim dado o espelho de inscrições, as propostas começam a ser avaliadas por uma comissão. Então, vai desde da forma com que o projeto é escrito, tem que ter uma forma, 40 páginas, erros gramaticais, o edital fala tudo isso. Essa avaliação que é feita do município também, ela é pontuada. Mas a oficina, os minicursos, aquela segunda parte, que vamos dizer assim, é a parte principal. Então, se ele colocou um objetivo para aquela oficina de saúde, por exemplo, então, será que esse objetivo está de acordo com o público-alvo que ele colocou? Então, isso tudo é avaliado. E, como você colocou, tem duas propostas. Nessa proposta, também, eles já sabem quais cidades que eles vão atuar? Ou é o ministério que encaminha essas instituições para essas cidades? Ele até faz a solicitação do município que ele quer participar, mas o sistema que vai dizer para qual município ele vai. Agora temos a dúvida do Bruno Aguiar, também de Brasília DF. Ele quer saber. Como o aluno pode se candidatar a participar do projeto? Bom, o aluno tem que estar vinculado a uma instituição de ensino superior, né? E, para isso, a instituição dele tem que ter sido aprovada no projeto. Então, após todo esse processo, a instituição foi aprovada. Nós pegamos os professores coordenadores de cada instituição e levamos ao município em que ele vai trabalhar durante a operação. Então, a gente chama de viagem precursora. E para que a gente faz isso? Para ele ajustar, ele vai pegar a proposta de trabalho que ele fez, lá na universidade, buscou dados na internet, então ele vai conversar com o prefeito, com os gestores, vai conversar com a comunidade e ver se aquela proposta dele está adequada para a região. Ele pode ter colocado lá, por exemplo, combate ao mosquito Aedes, por exemplo. Aí, ele conversando com o secretário de saúde, ele disse, olha, nós não temos esse problema. O nosso problema é outro. O secretário de justiça, por exemplo, nós temos problemas de violência contra a mulher e violência contra a criança. Então, ele pode fazer um reajuste dessa proposta dele. E tem como ter uma estimativa de quais são os cursos mais, assim, que procuram participar desse projeto Rondon? Quais são os cursos, estudantes de que cursos, né? A medicina participa bastante, o direito, a pedagogia, a enfermagem. O projeto Rondon, ele é multidisciplinar, né? E aí, é o término da viagem precursora que os professores escolhem os rondonistas. Agora, nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre o projeto Rondon. E contamos com a presença do Coronel Alexandre Schultz, coordenador de comunicação social do projeto Rondon. Schultz, a gente já começou falando um pouco do passo a passo, né? Primeiro, vocês lançam o edital, as instituições de ensino superior vão lá, mostram, se inscrevem, né? E mostram o seu plano de trabalho, depois vocês selecionam esse plano de trabalho e aí monta-se a equipe e vai a campo. Vamos lá! Quais são as atividades desenvolvidas? É, nós temos aí algumas expectativas, né? Nesse momento, né? De... São duas preparações, né? A preparação do rondonista e a preparação da organização militar que vai receber o rondonista. Porque um grande parceiro que a gente tem são as Forças Armadas. Tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, são nossos parceiros na logística das operações. Eles recebem os rondonistas nos seus quartéis, né? Então, eles também se preparam para recebê-los, né? E os rondonistas também se preparam, praticando as oficinas, estudando a cultura local, né? Porque é importante respeitar a cultura local, né? Para que eles possam interagir bem com eles, né? Então, as oficinas são diversas na área da saúde, da educação, direitos humanos, né? Sempre focando no conhecimento, né? Para que o conhecimento fique na comunidade, né? E que eles tenham até mesmo um cuidado para passar esse conhecimento, né? Uma oficina, por exemplo, de violência contra a mulher, ela tem que ter um cuidado muito grande. Porque a gente não pode divulgar que vai ser uma oficina de violência contra a mulher. Exato. Porque o agente violentador, primeiramente, não vai deixar que a sua esposa, a sua namorada, vá participar de uma oficina dessa e conhecer os seus direitos. Então, ela é mascarada como uma oficina de beleza, de unha, e lá. E até mesmo, às vezes, a pessoa violentada, isso aí a gente recebe esse feedback dos rondonistas, dos professores, ela tem essa dificuldade de receber esses conceitos. Então, aos pouquinhos, o rondonista, com muito cuidado, com muito estudo, né? Ele consegue passar esses conceitos, né? No exemplo que eu citei. Existe um tempo determinado para eles ficarem junto à comunidade? Sim. Eles normalmente ficam na comunidade de 12 a 13 dias, né? Quase fechando ali duas semanas, né? Então, normalmente, eles chegam em um domingo. Então, eles aproveitam esse domingo para continuar a divulgação. Eu digo continuar porque a prefeitura, né? Eles já vêm fazendo essa divulgação e os rondonistas chegam no domingo. E, normalmente, a comunidade faz uma festa muito grande, uma chegada deles. Recebem com dança, com música. Que bom, né? Que legal. Mostra que realmente querem um projeto. Exatamente. E aí, eles vão interagindo com a comunidade, vão se integrando. E, ao final das duas semanas, o coração partido é geral. Tanto da população, quanto dos rondonistas, né? Todos ficam com lágrimas nos olhos. Essas duas semanas parecem que foram momentos eternos. Mas levam uma vivência maravilhosa, né? Para a vida. Sim. É uma experiência para a vida toda. E a gente já começou a falar um pouquinho dessas etapas. Vamos, agora, pontuar numa arte um pouco mais a etapa desde o início ao fim, né? A gente já falou, tem o planejamento, o reconhecimento, aquela divulgação do convite, a inscrição, a elaboração do plano, seleção das propostas, a viagem precursora que você citou, composição, cadastramento, operação relatório. Vamos lá. O que é a tal da viagem precursora? A viagem precursora, após selecionadas as instituições de ensino superior, nós levamos cada professor coordenador para o município onde ele vai trabalhar. Antes dos alunos irem. Antes dos alunos. Até antes dos alunos serem selecionados. Entendi. Porque cada município recebe duas instituições de ensino superior. Um total de 20 rondonistas. Porque cada instituição leva 10 rondonistas, dois professores e oito alunos. Então, cada município recebe duas instituições de ensino superior, são 20 rondonistas, né? Quatro professores e 16 alunos. E a gente pega dois professores coordenadores de cada instituição e levamos lá para o município. Para ele conversar com os gestores, com o pessoal da comunidade, com os líderes, com as cooperativas e mostrar para eles a proposta de trabalho da sua universidade, do seu instituto ou faculdade. E ali ele pode reajustar o plano de trabalho com a real necessidade do município. E como você falou aqui, então digamos que a composição das equipes são dois professores e oito alunos, é isso? Isso, e oito alunos. E esses alunos selecionados pela instituição, né? Não basta querer. Selecionados pela instituição, é verdade. Selecionados pela instituição. E o que seria a questão do relatório? Eles têm que fazer uma prestação de contas? Como é que é? Sim, porque o projeto Rondon, as nossas ações são intangíveis. Então, o projeto Rondon não vende um produto, mas também não chega a ser um serviço. Então, nós proporcionamos que o conhecimento chegue aos multiplicadores, às vezes até mesmo para a comunidade. E serve de referência também para os outros que vão fazer a operação ou se interessam em fazer. Exatamente. Então, a gente tem que ter alguns indicadores para medir o impacto do projeto Rondon. Deu certo a operação? Funcionou ou não funcionou? Então, o relatório que as instituições de ensino superior fazem ao final da operação, na verdade, eles têm um mês para confeccionar esse relator ao final da operação, ajuda a gente mapear esse processo. E também as prefeituras dão um feedback para a gente, né? Para a gente retroalimentar esse processo e voltando à fase de planejamento, poder corrigir possíveis erros e a gente poder melhorar cada vez mais o projeto Rondon. E como você tem colocado aqui, né? É um projeto realmente que traz uma satisfação imensa. Aquelas instituições de ensino superior que querem participar mais de uma vez, pode? Pode, sim. Sendo aprovada, ela pode participar quantas vezes ela quiser. Então, ela pode entrar no nosso edital, fazer a sua proposta de trabalho. O professor também pode participar várias vezes. O único que só pode participar uma vez é o aluno, é o acadêmico, exatamente porque é o público que mais quer participar. Exatamente. Nós temos, algumas universidades informam para a gente que para selecionar oito rondonistas, a gente tem aí de 200 a 250 voluntários. Então, isso aí o pessoal reclama para a gente, não, tem que, os rondonistas, os alunos têm que participar mais de uma vez, né? Então, temos que dar oportunidade para outros, né? Mas se a gente fala, quer participar de novo do projeto Rondon? Então, você pode participar como professor. Isso já aconteceu, já tivemos alunos que... Ah, que bom, né? Não, eu vou virar professor para participar de novo do projeto Rondon, ter essa experiência de novo na minha vida, poder contribuir com a população brasileira. Temos casos desses, sim. E você colocou aqui, né? Os municípios, enfim, os estados, eles dão essa contrapartida, que é a alimentação, o transporte, mas os professores, os alunos, é tudo voluntário? São, são todos voluntários, né? O professor, quando vê o edital, ele conversa com, normalmente, né? Sobretudo nas universidades federais, com as áreas de extensão, né? Que o projeto Rondon nada mais é do que ele proporciona a extensão universitária. Então, o professor é voluntário, os alunos são voluntários, não recebem nada por isso, muito pelo contrário. Eles abdicam das suas férias... Porque é no período, né? No período de férias escolares. Eles não podem perder aula. Exato. Então, eles abdicam do período de férias, que podiam estar descansando, visitando outros locais, mas estão lá trabalhando em prol da população brasileira. Estão enriquecendo o coração, né? Sim. E a vivência, né? Que é tão rica, essa emoção que eles carregam para os seus lares, né? E até compartilham com seus familiares. Quais foram os avanços conquistados até hoje? Olha, essa interação com os familiares, ela é ótima. Porque a gente vê, sobretudo nas mídias sociais, né? Os pais acompanham os namorados, as namoradas, o dia a dia dos rondonistas, né? Por vezes, não podem acompanhar tanto, porque em alguns municípios, às vezes, não tem nem acesso à internet. É. Então, a nossa equipe de comunicação, né? Que vai ao município, então, lá colhe material, faz entrevistas. Então, quando a gente retorna para o centro regional, que normalmente é a capital daquele estado, né? Então, quando a gente posta nas nossas mídias sociais, aí a família interage com a gente, interage com os rondonistas, né? E, ao final da operação, eles estão diferentes, né? Verificaram... Conta a concepção de vida, né? É. Verificaram em loco, às vezes, algum tipo de dificuldade que ele não tem, né? Ou, às vezes, tiveram um aprendizado que ele não teve até então, mesmo em casa ou na faculdade, né? Então, é uma experiência muito enriquecedora, assim, para todos. E o projeto, ele está com ampliações a caminho? Sim, nós visualizamos, né, um futuro bom para o projeto rondon, mas, atualmente, nós estamos com o número de operações reduzidos, né? Porque o orçamento vem reduzindo, né? Então, isso aí está acontecendo com todo o governo federal, então, não é diferente com o projeto rondon. Mas, a gente está buscando alternativas para manter o número de operações e o número de municípios atendidos. Então, uma alternativa são as operações regionais, em que o custo é menor e a gente consegue atender quase ali o número de municípios de uma operação nacional. Naquela operação nacional, nós pegamos rondonistas e universidades de todo o país e levamos para uma determinada região. Então, essa logística é toda proporcionada pelo comitê e pelo Ministério da Defesa. Numa operação regional, são instituições de ensino somente daquela região ou de regiões próximas. Então, o custo com o transporte reduz bastante. Então, a gente está com essa alternativa para a gente poder, vamos dizer assim, burlar um pouquinho as dificuldades econômicas do projeto rondon. Coronel, obrigada pela sua presença aqui no Saiba Mais, obrigada pelos esclarecimentos. Nós agradecemos muito. Os rondonistas agradecem, com a ajuda para divulgar esse projeto tão bonito. E aí, eu convido as instituições de ensino superior a se inscreverem e a participarem do projeto rondon. E a população dos municípios que vão receber o projeto rondon no ano que vem, que recebam de braços abertos os nossos rondonistas. Só entrar no site, né? Só entrar no site. Muito obrigada. Muito obrigada. Fortaleça também a cidadania e a sustentabilidade em nosso país. Seja um multiplicador de conhecimento, seja um rondonista. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto